Hoje é dia de conhecermos a mais nova edição da maior tragédia da obra toqueniana. Olá, Tolkien Talkers! Hoje é dia de conhecermos a mais nova edição de Os Filhos de Horen. Mas antes de começarmos, voadora no like, se inscreve e já ativa as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá então, pois essa edição está maravilhosa! Além de termos alguns pontos a ressaltar também. Venha comigo! Primeiramente, pô bicho, que lindo o trabalho com a arte do Alan Lee. Sem filtro, sem zoom, apenas a arte como ela foi concebida pelo artista como tem de ser. Ela mostra Turing junto aos proscritos, que foi um detalhe perdido na capa da antiga edição. Antes de irmos para as informações, vamos olhar a lombada, como ela segue exatamente o padrão da sua coletânea dos três grandes contos. Com os personagens dos contos na lombada e alinhamento de título, monograma, nome do autor e selo da editora. A arte traseira do livro é Horen e Huor são levados a Gondolin. Alan Lee sendo Alan Lee. Linda demais! Agora logo aqui temos a nossa primeira ressalva, pois diferente de como foi com A Queda de Gondolin e com Beren e Luthien, o tamanho do título está menor do que deveria ser. Esperamos que consertem isto para o bem do nosso toque, não é não? Isto vale tanto para a lombada do livro quanto para o título frontal, onde a diferença é evidente. Visto sozinho, claro, é lindo e até valoriza a arte em si, mas para os colecionadores e pessoal com toque, na estante certamente será um ponto de ruptura no visual. O que pode ter acontecido é que o projeto base utilizado para a capa e lombada foi semelhante ao do lançamento anterior a ele, que foi O Senhor dos Anéis. Se compararmos, faz sentido, pois realmente as fontes do novo Filhos de Horen são do mesmo tamanho. É estranho uma pisada na bola dessa forma, visto que claramente os grandes contos tinham um trabalho gráfico muito específico e distinto, como é o caso dos ornamentos e folhas de guarda, temáticas que já vimos anteriormente em Beren e Luthien e Queda de Gondolin, que não existem em O Senhor dos Anéis, que opta por manter um estilo mais clássico e envelhecido. Mas, enfim, abrindo temos a guarda que dispensa. Semelhante às suas irmãs, a guarda de Filhos de Horen contém heráldicas e escudos presentes na história, com um visual mais puxado para algo escuro, que simboliza bem a temática do conto em si. Olhando na primeira linha, nós temos a heráldica de Fingolfin, o escudo da casa de Turgon, a heráldica de Finrod Felagund, o dispositivo do rei Thingol, da rainha Melian, da casa de Hador, da casa de Haleth e, novamente, continuando, de Fingolfin. E eles se repetem durante toda a guarda. Continuando, Folha de Rosto, com o título em élfico Narnirin Huren. Adoro pronunciar esse título. E, como não pode faltar, fitilho, marcador de página. Preto, como tem de ser para esse grande conto. Dados editoriais da nova edição, dedicatória de Christopher Tolkien à sua esposa Bailey. E, enfim, temos a nota introdutória do livro, que está em uma posição bem mais favorável à leitura, pois antes ela se encontrava na folha de guarda. Após ela, temos o sumário do livro junto ao índice de gravuras e ilustrações. O índice das gravuras não estava presente anteriormente, apenas das ilustrações. Na verdade, na antiga edição, tínhamos um índice apenas das artes coloridas. Mas sabemos que em todos os grandes contos temos as grandes artes, feitas em aquarela que ocupam toda a página, e as artes em preto e branco que ilustram o início ou fim de capítulo. Agora, até mesmo essas artes estão listadas aqui. Então, a partir do prefácio, temos o texto que conhecemos de Os Filhos de Huren. Digo como o conhecemos, pois é a mesma tradução do mestre Ronald Kirms e que já conhecemos, apenas com os ajustes da nova nomenclatura constante nos últimos livros lançados. Ou seja, a mesma com pequenos ajustes. Agora, dentro do miolo do livro vale destaque, assim como para os outros grandes contos, para o trabalho de arte e ornamentação decorando cada capítulo de acordo com sua arte respectiva, além de ornamentos nos títulos. E eu não poderia deixar de citar que as artes estão em claríssima evidência, impecáveis, lindas em altíssima definição. Alan Lee em toda a sua glória de traços e cores. Eu mesmo nunca havia percebido detalhes anteriormente, como aqui, na arte de Armand Ruth, Alan Lee colocou os viajantes no cenário bem sutilmente, mas estão lá. E na arte da morte de Túrin, que o dragão Glaurung também está na arte, lá no fundo apenas mostrando o rabo e um pouco de suas escamas. Enfim, é uma oportunidade de redescoberta para todos nós. Mas vale citar que a melhoria mais gritante é das gravuras dos capítulos. Eu não me imaginava que elas eram originalmente de tamanha resolução. Comparando com a antiga edição, não dá para discordar que a melhora é enorme. E daí em diante, o texto permanece inalterado, salva as revisões até o seu fim. Ao final, vamos encontrar algo inesperado, que foi a segunda pisada na bola com essa edição, que, poxa vida, está linda de doer. O que ocorreu é que, ao fim do livro, o mapa que deveria estar presente junto à nota sobre o mapa não está aqui. Bom, vamos recapitular. O mapa que Christopher Tolkien incluiu nos Filhos de Húrin no original é apenas o mapa de Beleriand simplificado, como ele mesmo explica na nota. Como referência para vocês, lembrem-se que o mapa de A Queda de Gondolin também é assim. Simplificado e com a adição de algumas coisas que o tornem aplicável ao ponto original, como é o caso de Nam Tathrin, na terra dos Salgueiros. Unido a isso, temos aqui que o mapa específico da região de Brethiel está junto a essa nota, como se a nota fosse em referência a ele, e este não é o caso. Não se confundam, pois este mapa deveria estar presente junto ao texto do apêndice à composição do texto. E Christopher fala dele aqui quando ele diz que redesenhei agora o esboço de mapa e marquei também o local aproximado de Cabed-en-Araz, e assim ele continua. Vamos lá. Vamos lá. Não entendo o que ocorreu para esquecerem do próprio mapa de Beleriand e trocarem o Dibrethiol de lugar, mas eu espero que para a segunda impressão do livro isso já venha corrigido, pois, poxa, o livro está lindo e impecável. Vou levar em conta que leitores mais avançados em geral nem utilizam mais esse mapa, mas o iniciante vai sentir muito sua falta, com certeza. Uma dica, use o mapa disponível em Ussil Marillion ou em A Queda de Gondolin, ok? Já será o suficiente para você. Então basta corrigir essas duas pisadas na bola, o tamanho dos títulos e a correção dos mapas, e o livro estará irretocável. Parabéns à editora por mais essa nova edição da maior tragédia da obra toqueniana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá linda demais, não tá? Se ainda não fez, deixe aqui o seu like, se inscreve, ativa as notificações, compartilhe com os amigos, e se desejar adquirir esta ou outras edições dos novos livros de Tolkien, você pode conferir os nossos links de compra pela Amazon. Assim você ajuda a melhorar no canal, sem nenhum custo adicional para você. Pode conferir tudo aqui embaixo. Você também pode ajudar participando do projeto Legendários, ajudando a legendar os vídeos aqui do canal para o idioma em inglês, e contribuir para que o TT alcance fronteiras ainda mais longínquas. Todas as informações também estão aqui na descrição do vídeo. E siga-nos nas redes sociais e junte-se ao nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. E muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON